O time não venceu, mas a gente percebe uma grande evolução na equipe e o Vitória acabou surpreendendo o esporte aqui dentro da Ilha do Ritirão. Veja só, a gente teve quatro dias de treino para a gente enfrentar o esporte aqui na ilha. Com a certeza que o time da gente surpreendeu o esporte, porque a gente, tecnicamente, é bom. É um time bom, um time maneiro, é um time de velocidade. Mas a expectativa era a melhor de a gente chegar aqui e suprir o esporte com um, até com a vitória. Porque a gente, quando está jogando de igual para igual, a gente suprir o adversário com resultado positivo. E agora, na próxima semana, o Xangrande. Com essa disposição tática da tua equipe, os meninos fazendo lá, obedecendo o teu esquema tático, aquilo que você pediu, acho que dá para ir para cima do Xangrande e conquistar a primeira vitória no Pernambucano, não é isso? É, para você ver, a situação tática do nosso time foi perfeita, situação boa, situação perfeita. Com duas falhas que a gente teve, a gente, em detalhezinho, a gente perdeu o jogo. Mas esse futebol é assim, quem erra mais perde o jogo, então a gente errou mais do que é o esporte. Mas com certeza vamos corrigir o time essa semana para a gente enfrentar o Xangrande. E para aí a classificação da gente é esse time em cima do Xangrande. A gente vai partir para cima, para conseguir o resultado positivo, para a gente seguir já com o franco favorito, a terceira colocação. Algar, você acabou de chegar, assumiu a equipe e tem um time na mão, a gente percebe isso, né? A equipe está na mão, os jogadores estão contigo, estão obedecendo aquilo que você vem pedindo e a expectativa de crescimento da equipe dentro da competição é muito boa, não é isso? É isso aí, a primeira coisa que a gente tem que passar para os atletas é a confiança do treinador aos atletas. E isso eu transmito para os atletas, aquele que está bem vai jogar, aquele que o jogador tiver mais desempenho dentro de campo, é perfeitamente ele que vai jogar e é ele que vai se escalar dentro de campo. Eu praticamente, eu só vou, taticamente, só vou lançar ele dentro de campo.